Que tipo de serviço de alimentação é mais fácil para um consultor iniciante atender? Esse é o Maiara Vale Responde e essa dúvida é da Elis. Se você também tem dúvidas sobre consultoria, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa a sua dúvida aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo respondendo você, tá bom? Qual é o tipo de estabelecimento mais fácil? Eu não penso em fácil e difícil, eu penso em complexidade. Existem estabelecimentos que são mais complexos na sua estrutura, nos seus processos, com sua equipe e tem outros que a complexidade é mais baixa, né? Então a gente consegue medir dessa maneira. Quais estabelecimentos eu indicaria para quem está começando? Estabelecimentos com essa complexidade mais baixa, ou seja, tem uma estrutura mais simples, uma equipe mais enxuto, um cardápio mais enxuto também, as suas operações são simples. Então para um iniciante que se capacitou para ser um consultor, mas está dando seus primeiros passos práticos na consultoria, estabelecimentos que têm esses requisitos que eu falei, vão facilitar o seu trabalho, vão te ajudar a entregar um serviço de sucesso, né? Entregar um bom resultado aí para o seu cliente. Eu indico para você cafeterias, lanchonetes, lojas de conveniência, barzinhos, que são estabelecimentos que têm uma cozinha mais fácil de ser organizada, de ser padronizada, né? A gente não vai ter um trabalho muito grande para fazer os pops, para fazer o manual, para implementar as planilhas, para treinar essa equipe, para lidar com essa equipe no dia a dia, né? Pensa para quem está começando a cuidar de um supermercado, que muitas vezes tem 200, 300 funcionários, né? A diferença entre um supermercado que tem vários setores e uma equipe muito grande, e de uma lanchonete é essa, a complexidade de tudo, né? A lanchonete vai ter uma cozinha mais simples, um cardápio mais enxuto, mais específico, vai ter uma equipe menor de 5, 8 pessoas. Então, lidar com tudo isso é muito mais fácil do que a complexidade de um estabelecimento maior, com mais operações e mais setores, tá? Então, para quem está começando, eu indico esses aqui. Cafeterias, lojas de conveniência, lanchonetes, barzinhos, que são estabelecimentos, que eu diria assim, mais tranquilos de você cuidar, de você implantar boas práticas, de você trazer soluções, tá? Então, está começando? Começa dando um passo de cada vez. Assim que você se sentir seguro, você se dá a oportunidade de atender estabelecimentos mais complexos, maiores, com mais setores, enfim, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal, estou te esperando no próximo vídeo, até lá!